Bola para Everton Ribeiro, Thiago Silva na marcação. A bola chega no Trauco, botou na frente, ficou cara a cara, Trauco tocou para o meio, olha o gol! Gol! Torcedor rubro-negro, para você ver mais uma vez, para você curtir de novo. O Uribe, meio desequilibrado, meio sem jeito, mas a bola está lá dentro e é gol de Uribe. Flamengo 2.